Por considerar que é algo muito sério, a gente precisa ter embasamento no que a gente fala e a gente precisa ter estudos. É muito grave imaginar aqui um projeto de lei que vai alterar o sistema penal, porque não altera a segurança pública, porque não é especificamente o projeto do ministro Sérgio Moura, ele é um projeto penal, ele não é um projeto de segurança pública. Ele mexe com muito poucos fatores ou elementos da segurança pública. Isso não é uma crítica, é apenas uma constatação. É um projeto que trata da questão penal. Não é um projeto de segurança pública, esse a gente ainda aguarda. E com ansiedade, a gente acha que é importante que venha para muitos projetos na área de segurança pública. Esse é penal. Sendo ele um projeto penal, vem no momento, e eu quero resgatar a fala da professora Samir, no momento de crise financeira profunda, de crise de receita profunda, tanto é que nós tivemos a votação, por exemplo, da PEC do teto dos gastos. O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, ele está impossibilitado de fazer concurso público nos próximos três anos. Então, isso significa que nós não teremos, por exemplo, contratação de agentes penitenciários, de profissionais de saúde para o sistema penitenciário. Isso está impossibilitado, por lei. Por lei. Temos um teto. Esta é a configuração fiscal, financeira, orçamentária brasileira. Não estou nem entrando na polêmica do significado dessas medidas fiscais, que também temos polêmicas, mas independente disso. Diante disso, esse é um projeto que vai provocar um forte crescimento da população carcerária brasileira, para além do que já se vem assistindo. Quando encontramos com o ministro Sérgio Moro, eu perguntei ao ministro, e foi a mesma pergunta da presidenta Margareth e também do deputado Paulo Teixeira, qual é a expectativa, qual é o estudo de impacto social, e é isso que eu queria trazer como pergunta, e orçamentária, porque não é só uma expectativa orçamentária, mas também uma expectativa de impacto social. nós temos 750 mil presos hoje. Daqui a um ano, com essas medidas adotadas, qual será a nossa população carcerária? Qual é a estimativa? Porque isso tem um impacto social também. Evidente, não é só um impacto orçamentário, que é gravíssimo não ter impacto orçamentário. Qual é o projeto de lei que se pode fazer sem impacto orçamentário? Nenhum. Por que esse pode? Não pode. Isso é uma regra que a gente não pode abrir mão. Mas qual é a questão do impacto social disso? Qual é o público que será diretamente atingido por aí? E aí, nesse sentido, a falta de estudo vai permeando uma série de decisões. Por exemplo, o cancelamento das saídas das prisões semiabertas. Essa é uma medida. Baseado em que estudos essa é uma medida necessária? Baseado em que estudo isso vai melhorar os índices de segurança pública? Porque, baseado em estudos, eu garanto que apenas 4% dos presos que saem do regime semiaberto para as visitas periódicas ao lar não retornam. Apenas 4%. Baseado em que estudo se cancela o direito de visita periódica do semiaberto? Era uma sensação de insegurança? É a sensação de insegurança, ou seja, é uma sensação de senso comum que permeia, no lugar do estudo, as certezas desse projeto? Eu acho que isso a gente precisa trazer para o centro do debate. Aumentar de 30 para 40 anos a pena máxima. Qual é o estudo que se baseia para dizer que uma quantidade X, subtenente Gonzaga, de presos que depois de 30 anos ganharam a liberdade, isso provocou um aumento da insegurança pública, um aumento do crime? Qual é o estudo que se tem sobre isso? Ou, na verdade, vamos dizer o seguinte, 30 é pouco. É pouco por quê? Porque eu acho pouco. Joga para 40. 40 por quê? Porque eu acho bom. Qual é a base? Porque a gente está falando de algo, como comecei a minha fala, sério. Todos nós achamos que segurança pública é algo sério. Se é sério, o que está baseando as nossas afirmações e mudanças muito graves. E aí Obrigado.